Olá, eu sou o Manzai e bem-vindo ao Manzai Game. Se inscreva no canal e deixe o like compartilha. Pera, testando aqui um joguinho Barotrauma. Ganhei aqui no Envovedores e vamos testar pra ver o que é do game, né? Eu já ouvi falar dele um tempo atrás, mas nunca joguei. Vamos começar aqui, carregar de fogo. Aham... E aí? Nada. Logo? Parece que é a sua primeira vez em Barotrauma. Sim. Sugerimos que você experimente os tutoriais antes de começar a sua jornada, pelas profundezas da Europa... Sem tutorial. Aham... Aham... Hum... Não... Ok... O que é, mano? Uou... Fez aqui... Agora eu tiro no mapa... Piriri... Porororororam... Porca, é Demo? O que é? Exit... Boa! Iniciar, vai! Não vamos perder... Tempo nenhum aqui, né? Tchau! 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 Desculpa, tive que ajeitar o microfone aqui... Olha, que tá meio ruim... Nossa, agora vai vai... Caralho, brother! What the fuck e agora? Se ele sair em uma missão, essa é a taça. Essa é a taça. Pera aí, velho. Caralho. Ok, eu sou esse cara aqui? Ah, fuck shit, bro. O que é isso aqui? Ah. Para, para. Abre. Ah, entendi. Deixa eu ver onde é isso. Ó. Ok. O que é isso? Pororo. Ó, ó, ó. Aqui, ó. É, vamos ao banheiro, galera. Nha. Esse, ó. A situação pra caralho, velho. Ó. Ó. Ok. Ó, 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 ó. Ahn. Temos aqui, temos um charo. Esse é um tipo de Among Us, mano. Eu pensei que era diferente, né? Então, vamos dar uma olhada aqui, a capitã. Acesso. 7. Ah. Ok. Hum. Agência. Ah. Temos aqui mais. Olha. Apolônia gélida, reputação. Olha. Vamos dar uma olhadinha aqui. Apolônia gélida, reputação. Opa, que esse cara tá. Ahn. Fala. É o E, né? E. Ok, reguladoras encontraram um ninho de derrubadores cheios de ovos, em uma caverna próxima, não queremos que esses ovos choquem, e é uma recompensa para a tripulação que você se estetifique de que isso algo vai acontecer, tá? Ok. Estou desbloqueado, destruiu o ninho de Parapapá. Ok, vamos pra cá. Olha aí. Vamos curar. Está bem. O capim desce. Nossa sala, posso estar cheio de água, você também precisa ir. Olha, pulou. O que? Detector de água. O que? Armário médio, jasco de janela. Portador de plasma. Eu já tenho aqui, ó. Tive errado. Porra. O que? Eu vou dar tiro nessa porra. O capim do vestiário de trás de mergulho. Peguei. O que? O que? Não. É muito grande. Bomba hidráulica. Bomba hidráulica. Então, você está dentro de um foco, hein? Submarino. Agora está de boa o game, né? Tem. Esse aqui vai ser diferente. Pegamos, é... Ok. Vamos ver aqui. Aqui. Olha. Nossa, é muita coisa, velho. Caraca, mano. Isso aqui, aqui. Pô. Uma credição da... Meto... Ah, 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 ah. Doutor. Ah, então se quebrar alguma coisa aqui, não acertar. Tripulante, pode, né? Uma coisinha pra consertar. As paradas, né? Ok. Base de carregador. Acima. Pra cá. Peraí. Opa! Tem que fechar. Certo. Fechado. Ah, não. Uma pesquisada pra cá. E, ó. E aí? E aí? Dá uma mergulhada pra cá, pra ver. Pá, 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 pá. Ó. Ah, tá. Boa. É o quê? Panente luminoso. Fazer afiação panda aí. É uma chave de fenda, cara. Caralho, velho. Cadê o mapa dessa porra? Pango. Ah, 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 ah. Aí, só. Vou mostrar novamente essas mergulhadas. Pra cima. Aí, também. Não, isso aqui, o quê? Tarefa, é... Olha a gente aqui, ó. Tá de o quê? Caralho, velho. Tá de o quê? É o quê? É... Hã? Eu acho que é aqui pra frente, cara. Vamos ver aqui pra frente aqui. Cara, é, tô no limbo, mano, né? Aqui o quê? Ah, isso aqui mostra-se a auto-pressão, cara. Ah, então, vou morrer, né? Voltando lá. Mas... Essa aqui... Então, voltamos aqui, né? Selecione uma missão e saia, tá? A gente tá aqui. Então, vamos pegar essa missão, aqui, iniciar. Guardando. Aqui tem a reputação. Coalizão. A superpotência autocrática da Europa, uma co-burocracia e tal. O gongo. Ok. Está chegando o capitão, Bernabé e Borobó. E aí? Vá para a sala do comando. Não sei onde é a sala do comando, mas... Não dá sempre armado, né? O que é isso aqui? Examinar. Investigar. Uma caixa de armazenamento encontrada por toda a Europa, Ed. Tente que as que você recebe com seus suprimentos. Entra. Ciclo e tentar abrir, porém... Quando você começa a levantar a tampa, alguma coisa fecha rapidamente. Tem alguém aí? Está com atenção. Você prende a respiração e a próxima orelha é da caixa. Você escuta os ruídos dentro dela. Que parilha, velho! Você consegue abrir a tampa na marca. Na marra. Deitada sobre a remessa de soro fisiológico. É uma pequena criatura. Ela observa você cuidadosamente. Sai da caixa e volta. Olhando para você. Esperançosamente. Parece que você fez um amiguinho. A... G. Feito caralho, mano. Nossa. Se eu apertar um negócio aqui. Cadê? Tocque chat, bro. Tocque chat. São algumas coisinhas, né? Ah, os bagulho dá para você interagir com tudo, cara. Temos o quê? Tocque. Vai interagir. Temos um amiguinho novo, né? Tocque chat. Isso aqui é um... Solossauro. É aqui, ó. Liminário de navegação. Uou. Você pode traçar o curso para subir ativo pelo automático. Ah... Ah... What the fuck? Tocque chat. Cadê? Ah... Piloto automático ligado. Tá. Ah... aqui é o que é o que é incrível né é aqui ó acho que é que eu coloquei certo automático ligado manter a posição clicando na tela para ter na posição não estamos indo para a fac até alguma coisa que a coisa que vem disse barulho na frente bateu a exposição a cria para papi papá a gripe ou linha ele tem pra lá na cidade o seu dimensão não tá o dar passivo ativo profundidade ele tá chegando lá o chamado para navegar em direção a para papá essa aqui vamos descer pra cá vamos vamos investigar o nosso armário médico vou pegar uma máquina de solda o equipador uma chave ainda só como é que tá aqui o pináculo de gelo detectado aconselhamos esse pináculo de gelo cadê o pináculo de gelo cadê não tem problema que é capitão manzaia se quiser você pode jogar com qualquer tripulante abrindo vamos descer aqui é meus amiguinhos tá aqui ela nuclear caralho velho automático mano é muito complexo a porra que isso aqui o que é muito complexo cara tem muita coisa que é muita coisa vai ai aperta botão sem querer o motor, aham, cada cá tem uma função, né, o cara aqui, cozinho chato do cara, vamos ver como é que tá, o bináculo de gelé detectado, aconselhamos destruir o bináculo ou alterar a pilotagem manual, isso aqui é o que, eu não sei, tem água ali, tanque do B, do B, tô aqui, né, vou ter que ir lá pra, oiá, que porra é essa, vem, lá, vou atrás pra ver, ó, o que aconteceu aqui, não sei não e parece que estamos com um problema que tá cheio de água ali nossa pior será que eu acho que é lá na frente talvez essas mensagens que atrapalha pra caramba é meu deus do céu pegar o vídeo né mas daqui bom mas daqui a nossa que tá cheio de água caralho é isso aqui é o que é e e reparar 5 né e o foco pra fora dentro nada Porra Foda, né Fuck shit, bro Agora pra cá É, eu acho que Agora tá tudo bem, né E aí, cara, beleza? What the fuck E aí, ó E aí, ó E aí, ó Tá maluco Puta, eu tô dizendo A gente podia ganhar muito dinheiro com isso What the fuck Não Caralho, véi, ó O movimento Tá Beleza Tá Tá indo bem aqui, né E aí Acheio Como é que você tá aqui, ó Tranquilo Aqui em cima, ó Ó Tem que sair ali, hein, véi Como é que é? Vou aqui Tirar pra lá E subir, né Bom, let's bora Aqui, né Pá, pá, pá Pá, pá Pensei que era raspado aqui É o que? Ah, tá É o que? É de cabra Essa porta é controlada por Botão de controle Ok Ah Ah É Uma roupinha ali, né Vou pegar essa roupa aqui Esse traje aqui É Esse traje aqui A B E aqui, né Caralho, véi Socoooool Mano Literalmente Na hora que eu saí do bagulho Puxou tudo Meu Deus E agora? Vamos lá, outra pessoa aqui, ó Capitão Parou Parem O capitão Ó Ixi Fiquei no limbo Fiquei no limbo, mano Agora já era O capitão morreu Ó Tirar isso aqui Vai, eu tirei a roupa, hein Tá, porf E das vezes ela morreu Puta merda, ó Aí, na hora que eu tirei a roupa Nossa, cara Mas tem outros, né Quem quer Vai, esse aqui Ué O que é 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 Tem alguma coisa aqui. Opa, o quê? Merda, é essa, velho? Ah. Não. Caralho, eu quero uma arma, quero uma arma. Ahn... Vou pegar uma arma aqui. Porra nenhuma. Puta, foca. Com escuridão. Caralho. Merda, é essa aqui, ó. Vou acertar. Ah, fila. Aqui, o truco é... Vou colocar pra cá. Vou colocar pra cá. Nossa, velho, que confuso. Ó, inundação. Tá, 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 ok. Vamos na merda. Socorro, socorro. Tem arma não, madafaka? Filha aqui. Pegar uma... Tem arma, velho. Máquina de solda. Tadu de plasma, meu Deus. Vamos afundar. Ah, aqui eu tiro, ó. Caralho. Ah, já era. Cara, isso aqui é tipo homongoso. Se você... É tipo homongoso mesmo, velho. Que o cara pode sabotar. A carnave fica... Como é que se diz, é... O dano e... Da hora, cara. Um homongoso diferenciado. Só que mais... Complexo, né? Interessante, interessante. Aqui tá de boa. É, filha da mãe. Cara, se salvou. Enfim, né? Espero ter gostado. Um joguinho interessante, mas é bom com amigos, né? Sozinho não dá. Então, deixa o like. Se inscreve no canal. Deixa no comentário que você é assunto desse joguinho. E se... Among Us diferenciado, né? Até a próxima. Valeu.